Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre como você pode descobrir a verdadeira causa de algo que está bloqueando a sua vida financeira ou qualquer outra área da sua vida de fluir. Primeiro eu quero avisar que isso não é uma fórmula, não é uma fórmula que vai funcionar para todas as pessoas, porque existem inúmeros fatores e pode existir mais de uma causa ou mais de uma crença que está lá gravada, que está impedindo você de prosperar, de levar sua vida para o próximo nível ou de alcançar algum resultado que você não conseguiu ainda. Mas se você usar essa técnica que a gente chama de Digging, ou de escavação, é uma técnica do Teta Healing, você vai conseguir sim ter uma ideia ou até chegar mesmo na crença raiz, naquela crença que tem que ser reprogramada para que a sua vida consiga fluir de forma mais leve, que você consiga alcançar mais os seus objetivos. Então vamos lá. No Digging a gente usa algumas perguntas para aprofundar nas questões. Por exemplo, a pessoa chega para mim para fazer um Teta Healing, na sessão de coaching eu também faço Teta Healing em algumas sessões, mas ela traz para mim uma questão financeira que ela quer trabalhar. Ela fala, eu não estou conseguindo guardar dinheiro, não sei o que acontece, não sobra dinheiro. Beleza. E aí quando a gente vai conversando, a pessoa vai falando mais, às vezes ela traz alguma questão relacionada ao medo que ela tem, ou alguma coisa da infância que ela viveu, e ali a gente começa a identificar onde pode estar a causa daquela situação que ela criou para a vida dela, daquela situação que ela está vivendo. Só que, o que nós temos que perceber é o seguinte, que tudo o que a gente faz, todo o resultado que a gente tem ou deixa de ter, e todo o comportamento que a gente tem ou que a gente deixa de ter, tem uma causa ou um ganho secundário. Por exemplo, se a pessoa, se você pensar assim, eu não estou fazendo o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero, ou eu estou dando, ou tenho um comportamento destrutivo na área financeira, eu gasto tudo o que eu ganho, eu compro coisa sem pensar. Beleza, o que você está ganhando fazendo isso? Essa é a pergunta, essa é uma das perguntas. O que você está ganhando fazendo isso? Na primeira resposta, quando você pede para a pessoa assim, o que você ganha fazendo esse comportamento destrutivo aí, que está gastando dinheiro sem pensar, a pessoa, na primeira resposta, ela vai falar nada, não estou ganhando nada. Aí eu falo o seguinte, tá, depois que passar esse nada na sua mente, que foi a primeira resposta que você falou assim, como se você não estivesse ganhando nada, qual é a resposta? Depois que você respondeu nada, qual é a próxima resposta que vem? E aí você tem que serenamente sentir essa resposta, porque todo comportamento tem uma intenção positiva, por mais destrutivo que possa parecer. Pode ser, por exemplo, quando a pessoa tem um comportamento destrutivo em casa, ou às vezes a pessoa tem uma doença, isso é muito comum, a pessoa tem uma doença e às vezes ela tem medo de perder a doença, porque aquela doença faz ela ter a atenção dos outros, faz ela ter alguns ganhos secundários que aquilo traz. Então percebe, se você começar a identificar os ganhos secundários que você tem, fazendo o que você faz e tendo a vida que você leva, levando a vida que você leva, você vai começar a identificar aí algumas causas que justificam o que você vive na sua vida hoje. Os ganhos secundários são, é uma das coisas que justificam aquilo que a gente vive na nossa vida hoje. E a segunda questão é a seguinte, quando a gente faz o Dign, ou essa escavação para chegar na crença raiz, que é aquela crença que, refazendo ela, todas as outras vão se desfazendo, quando a gente vai atrás da crença raiz, a gente faz uma pergunta. A pessoa tem um objetivo que é, por exemplo, prosperar. Eu quero ter 100 mil reais, 500 mil reais, esse é um objetivo que ela traçou financeiro. E aí ela não está conseguindo alcançar, não está conseguindo agir na direção daquilo, tem alguma coisa que está bloqueando ela. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte, o que de pior pode acontecer se você ganhar esse dinheiro? Imagina que você já ganhou o dinheiro que você quer, você já ganhou 500 mil reais. O que de pior pode acontecer? E aí, a princípio também, a pessoa vai começar a querer falar que nada, se eu ganhar 500 mil reais, nada de ruim pode acontecer. Tá, e depois dessa resposta, sente a resposta, silencia serenamente e deixa a resposta vir. O que pode acontecer? Aí a pessoa vai começar a descobrir as respostas. Quando você começar a pensar nos seus objetivos, e talvez objetivos que você não está conseguindo alcançar, e você se perguntar, o que de pior pode me acontecer se eu tiver isso? O que de pior pode me acontecer se eu tiver um relacionamento amoroso maravilhoso? O que de pior pode me acontecer se eu tiver dinheiro em abundância, liberdade financeira? Aí você vai começar a descobrir. Como, por exemplo, um dos medos mais frequentes que aparecem, né, como uma crença raiz lá, profunda, é o medo da morte. A pessoa, ela pensa que se ela ganhar muito dinheiro, ela pode ficar sozinha. É, medo da solidão também é um medo muito forte que acontece na maioria dos casos, né, o medo da solidão e o medo da morte. São os dois que eu mais encontro aí fazendo o digne, escavando e fazendo essa pergunta. O que pode te acontecer se você tiver isso? Se imagine agora com a vida extraordinária que você quer, o que de pior pode acontecer nessa situação? Então, essas duas dicas que eu te dei de perguntar isso pra si. Quais ganhos secundários você tem, né, fazendo o que você faz, vivendo o que você vive? E o que de pior pode acontecer se você tiver uma vida extraordinária, se você tiver todos os seus objetivos alcançados? Se você encontrar as respostas pra essas perguntas, estão aí as grandes causas, né, ou as principais causas que estão, talvez, bloqueando você de alcançar uma vida muito melhor, muito mais fluida, muito mais próspera que a vida que você quer e que você merece, ok? Se você quer ajuda pra reprogramar todas essas crenças e pra identificar muitas outras crenças, trabalhar crenças de forma profunda em todos os níveis, em todos os corpos, pra eliminar de uma vez por todas essas limitações da sua vida, é só você clicar aqui embaixo desse vídeo, você vai agendar uma sessão de Teta Healing comigo. Se você tem alguma dúvida, também tem um WhatsApp aqui embaixo, ou na descrição desse vídeo, e você vai saber mais como eu posso te ajudar usando o Teta Healing e outras técnicas, coaching integral sistêmico, programação de linguística e várias outras técnicas pra reprogramação de crenças financeiras e em todas as áreas da sua vida, pra levar a sua vida pra um próximo nível, realmente, pra te ajudar a alcançar os seus objetivos, ok? Clica aí agora na descrição do vídeo e eu espero falar com você em breve. Um grande abraço, valeu!